E voltamos para a Pena da Pena, aqui é o Miote. Aqui é a Marina. Marina, assistimos o Touro Ferdinando. Não é o clássico curtinha metragem da Disney. É inspirado. É inspirado. Tem até algumas referências que mostram as cenas que são bem parecidas. Mas a história é bem diferente. A visão visual do Ferdinando é o mesmo. Até quando ele está ainda como um bezerrinho, ele também é. E com o Touro é igual. Igual. Porque nesse novo, o que acontece? O Touro e o Ferdinando lá é aquele bezerrinho diferente, que não gosta de lutar. Ele prefere sentar e chegar às flutas. Que nem o curtinho antigo. Só que aí, como eles precisavam botar mais história, aí eles colocaram que esse bezerrinho nasceu, um negócio lá de Touro, mas depois, por coisas da vida, ele foi meio que criado por uma menininha no campo de flores. Até que, eventualmente, algo acontece que ele vai parar de volta naquele estábulo, não é? É, acho que é. De Touros, ele tem que dar um jeito de sair dali e voltar para a família dele, porque ele não gosta de lutar, ele não é violento. Mas ele está lá por coisas da vida, acharam que ele é um touro selvagem, e ele está lá. O filme desenrola nisso. É perto de Madri, porque você passa na Espanha, né? E tem a Torada. É até uma crítica, né? Eles fizeram até uma crítica. Não sei nem se ainda existe isso lá. Aquela tradição toda de matarem um boi na arena. Não sei se ainda está assim. Eu nem sei se tem mais hoje em dia. Há um tempinho atrás ainda tinha. Ainda tinha, né? Meio escroto, né? Mas era tradição. Era coisa deles. Eu fui perfeito, né? Mas isso é bem robinho. Eu só achei que foi muito grande. Achei que podia ter dado uma diminuída ali. Apesar da alternativa deles, né? Eu achei que é interessante eles terem acrescentado mais coisas e tudo mais. Eu acho que ainda assim, essa enrolação de eles conseguir sair do estábulo, foi longo. Foi muito longo. Não precisava. Acho que dava pra ter encurtado mesmo. E no mais, ele é uma animação, eu achei muito boa. Muito, a animação bem feita. E agrada a adultos e crianças. Tem umas partes bem bobinhas. Tem personagens bem bobinhas, né? Assim como qualquer alívio cômico infantil, né? Tem ali também. Um filme precisa assistir tranquilamente com a família. Não é nada muito complicado de se entender. Não tem nenhuma trama, tipo, adulta. Assim, o bastante que crianças não vão entender ou não vão captar a mensagem. E no mais, eu esperava bem menos. Porque depois de ver o trailer, eu meio que senti falta do que realmente eu tinha visto na minha infância, aquele curtinho que era muito bonitinho. Eu tava com medo deles infantilizarem e meio que imbecilizarem demais. Mas eu fiquei feliz que eles mantiveram muitas coisas que tinham curtinho. Que apesar de ser curtinho, era, poxa, infância. Então eles mantiveram muita coisa. Tanto na aparência, quanto na história. Eles finalizaram de uma forma que deu a entender, assim, que é referência ao antigo. Só que com algumas mudanças, porque obviamente são muitos personagens a mais. Não é um ou outro. São muitos personagens a mais. Mas acho que vale a pena. Vale a pena? Vale a pena. Eu vou ficar no 3,5. Também. 3,5. E eu só quero dizer uma coisa. Eu posso ser massacrado agora, não sei como é que vai ser. Mas Rio. Rio 2. Era do gelo. Eu acho um saco. Os últimos eram do gelo, até que eu achei melhor. Mas os primeiros eu achei bem chato. O que prestava era o esquilinho no trailer. Isso por quê? O diretor. Eu achava que o diretor não sabia fazer, assim... Ele queria fazer uma coisa mais séria, botar comédia no meio. Parecia que não conseguia juntar os dois. Mediável. Nesse agora, o Carlos Saldanha deu uma melhorada. Tô falando pessoal, não. Tô falando profissional, como diretor. Nesse agora, eu achei que foi bem melhor. Apesar de que ainda tá um pouco cansativo o filme. Mas ele dirigindo esse filme ficou bem melhor do que os outros. Porque Rio e Rio 2... Ai, principalmente o Rio 2. É terrível. Rio 2. A gente não assistiu. Nossa! Rio 2. Não dá, não. Tá, mas eu acho que 3 e meio do bom tamanho. O filme estreia agora, dia 11. Já tava tendo pré-estreia desde o dia 4. Né? Pré-estreias pagas. É um filme bem simplesinho. Vai com a sua família. Nas férias. Se você nunca viu o Touro Virginado, o Curtinho, eu acho que no máximo tem 6 minutos ou 8 minutos. Uma coisa assim. Procura no YouTube. Vai no YouTube e tá lá, completo. Uma dublagem. Sensacional. Como vários outros curtas que tinham da Disney nessa época. Então, se você gostou do vídeo, curta, compartilhe nas redes sociais. Se inscreva no canal. Clica no sinetinho pra receber as notificações. E ajuda a gente com a quantia que você puder, sendo o nosso padrinho ou o nosso Patreon, clicando no link aqui embaixo. É isso aí. Um beijo. Até a próxima. Tchau.